Olá, meus pequenos, meus amores. E aí, preparado para mais uma aula com a tia Bete? Hoje a nossa aula é de geografia, onde vamos estar trabalhando o conteúdo sol e chuva. Vamos juntos com a tia? Eu trago aí para vocês a trilha pedagógica da nossa aulinha de hoje. O conteúdo dia e noite com a variação de temperatura, sol e chuva. A atividade vocês irão realizar a atividade do manual do aluno das páginas 6, 7 e 8. E os objetivos dessa aula são compreender as mudanças da temperatura que ocorrem durante o dia, reconhecer que os ritmos da natureza contribuem para a mudança da paisagem nos lugares de vivência e discutir e refletir sobre os temas contemporâneos, saúde e bem-estar. Prestem bastante atenção, que a tia trouxe aí para vocês um vídeo muito, muito bacana que vai estar trabalhando aí, ensinando a vocês de uma forma bem divertida o tempo e o clima com a turminha CPTEC, ok? A tia deixou o link aí na descrição da trilha pedagógica para vocês, tanto aqui no vídeo quanto lá no nosso grupinho, tá? No nosso grupo pedagógico das nossas aulinhas lá do WhatsApp, ok? Vamos lá. Quando tem sol e está ensolarado, quando tem muitas nuvens e está nublado, se caem gotas de água e está chovendo, quando escutamos trovões e vemos raios entre as nuvens vem uma tempestade, quando caem flocos de neve e está nevando, quando as árvores se mexem muito tem vento, qual é o tempo que você mais gosta? O chuvoso, o ensolarado, o nublado, o parcialmente nublado, e aí? O tempo atmosférico. Um amanhã, um amanhã se sol, uma tarde se chuvosa, uma noite com vento e frio indicam as condições do tempo atmosférico. Essas mudanças podem ocorrer em um mesmo dia, por isso é importante observar o tempo antes de sair de casa. A tia traz aí também vestuário, alimentação e outros. E tem alguma coisa a ver com o tempo? Sim, o tempo atmosférico influencia no nosso vestuário, na nossa alimentação e na saúde das pessoas. Por exemplo, se é um dia ensolarado, a gente não vai querer usar uma blusinha de manga. A gente já quer usar uma blusinha, uma regata, não é verdade? A gente já não quer estar de calça, quer estar de calção, short. Se está ensolarado, a gente quer ir para uma praia, então a gente coloca um biquíni, um maiô, uma sunga, uma blusa UV. Mas se está frio, a gente quer usar blusão, casaco, gorro. Não é verdade? Se está sol, a gente sai tranquilo com óculos de esporte ou um boné. Mas se está chuvoso, andamos com um guarda-chuva. Se o tempo está muito quente, está ensolarado, a gente quer tomar uma água gelada, um suco, um refresco, um sorvete. Mas se está chuvoso, queremos um chocolate quente, um cafezinho quente, uma sopinha quente, algo que nos aqueça. Não é verdade? Todos os dias, os meteorologistas realizam estudos para prever as condições do tempo e ajudar as pessoas no planejamento e na organização de suas atividades. A tia traz aí para vocês a sua atividade, a atividade de vocês, do livro e manual do aluno da página 6, 7 e 8. Vamos ler. Sol ou chuva? As crianças estavam ansiosas pelo passeio no parque pela manhã. Por isso, a mãe de Anitta pesquisou em um aplicativo como estaria o tempo. Veja o que ela encontrou. Vai ter aí a variação do tempo entre 33 graus a 24 graus. Manhã, tarde e noite. Manhã você já vai ver um sol, à tarde já tem os pinguinhos de chuva. E à noite vai estar um clima mais frio também com chuva. Primeira questão. Segunda previsão do tempo. Seria um bom dia para ir ao parque pela manhã? Por quê? E aí tem duas perguntas. Seria um bom dia para ir ao parque pela manhã? E por quê? Ok? Segunda questão. Nesse momento, como está o tempo no lugar em que você está? Pinte a legenda do símbolo correspondente. E aí tem ensolarado, parcialmente nublado, nublado ou chuvoso. Terceira questão. Agora pense no dia de ontem. O tempo estava igual ao de hoje? Estava sim ou não? Desenhe o abaixo. E aí você vai estar desenhando o tempo de ontem. Tá bom? Página 7. Saber como estará o tempo ajuda as pessoas a organizarem as suas atividades diárias. Em um parque, por ser um local aberto, é sempre bom ir quando não está chovendo. Quarta questão. Quais outros locais são bons para ir sem chuva? Assinale com um X. E aí tem escola, praça, cinema, praia. Você vai estar marcando com um X. O local que é bom ir sem chuva. Ok? Quinta questão. Na escola e em casa, você costuma brincar em local aberto ou fechado? Em dias de sol e em dias de chuva? Olha só. Tem aí duas perguntas. Ele quer saber se na escola e em casa, você costuma brincar em local aberto ou fechado? E aí ele pergunta, em dias de sol e em dias de chuva? E aí vem a nossa amiga Emília. Quando está chovendo, sempre uso o guarda-chuva. Claro, temos que nos proteger da chuva. Em um dia de chuva, para nos proteger dela, usamos roupas e objetos diferentes de um dia ensolarado. Página 8, sexta questão. Em um dia ensolarado, que objetos devemos usar para nos proteger dos raios do sol? Para responder, observe a imagem a seguir com atenção. E aí vai ter uma imagem no dia de sol. A coleguinha com um chapéuzinho, com um óculos escuro. Preste bem atenção nessa imagem e descreva ao lado. E por falar nisso, cuidando da sua saúde, cuidando da saúde da nossa pele. Anitta e as amigas sabem que é preciso tomar muito cuidado com a pele. Cada vez que a pele é exposta ao sol, os danos causados permanecem por toda a vida. Por isso, o uso do protetor solar é fundamental. Você sabia? As crianças se expõem ao sol três vezes mais que os adultos. Pois é. Observe bem essa imagem da nossa amiguinha aí. O que ela está fazendo? Ela está passando, ó, protetor solar. E aí, você costuma usar protetor solar? Em que situações? Duas perguntas em uma só. Se vocês costumam usar protetor solar, e em qual situação? Ok? Terminado aí. Por hoje é só. Até a próxima aula. Beijinho no coração de vocês. Vocês são demais!